Nossa novela então não me acompanha, amor pra mim só existe demais Eu te falei pra não se envolver, eu já te deixei ciente Que comigo ia ser só um pente e nada mais falaria entre a gente Hoje quer me tontear, quer perturbar minha mente Esquece, esquece, picando pra todas, amor só pra quem merece Esquece, esquece, picando pra todas, amor só pra quem merece Esquece, esquece, picando pra todas, amor só pra quem merece Nossa novela então não me acompanha, amor pra mim só existe demais Eu te falei pra não se envolver, eu já te deixei ciente Que comigo ia ser só um pente e nada mais falaria entre a gente Hoje quer me tontear, quer perturbar minha mente Esquece, esquece, picando pra todas, amor só pra quem merece Esquece, esquece, picando pra todas, amor só pra quem merece Esquece, esquece, picando pra todas, amor só pra quem merece DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Nossa novela e teu nome acompanha, amor pra mim só existe demais Eu te falei pra não se envolver, mas já te deixei ciente Que comigo ia ser só um pente, e nada mais falaria entre a gente Hoje quer me tontear, quer perturbar minha mente Esquece, esquece, picô dou pra todas, amor só pra quem merece Esquece, esquece, picô dou pra todas, amor só pra quem merece Esquece, esquece, picô dou pra todas, amor só pra quem merece Nossa novela e teu nome acompanha, amor pra mim só existe demais Eu te falei pra não se envolver, mas já te deixei ciente Que comigo ia ser só um pente, e nada mais falaria entre a gente Hoje quer me tontear, quer perturbar minha mente Esquece, esquece, picô dou pra todas, amor só pra quem merece Esquece, esquece, picô dou pra todas, amor só pra quem merece Esquece, esquece, picô dou pra todas, amor só pra quem merece DJ Paulin de novo, DJ Paulin de novo Aí cê gosta né? Legenda por Sônia Ruberti